Então, a gente vai fazer isso porque às vezes o pessoal acaba estudando só com simulado e aí você dá conta da complexidade que isso pode ser. Chegando na hora da prova, cai uma vírgula diferente e a pessoa não sabe responder. Opa, tudo bem? Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente começa uma nova série de vídeos aqui no nosso canal do YouTube e na nossa fanpage que chama Analisando Simulado. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ajudar você que está estudando para a Anbima ou até mesmo você que eventualmente já tenha passado a entender o contexto econômico de uma forma maior, melhor, mais ampla e com isso fazer com que você se dê muito bem na prova. Por quê? Olha só, a Anbima obviamente vai te perguntar sobre temas que a gente aborda no nosso curso, mas não necessariamente com as mesmas palavras. Então, se eventualmente você fez algum simulado, onde quer que seja, sim, esse simulado está cobrindo o tema da prova, mas a prova não vai ser com a mesma questão, com as mesmas palavras. Então, eu vou trazer dois exemplos de uma questão para você, para que você veja como a gente saber analisar todo o contexto facilita a hora da prova. Tá bom? Então, olha só. A primeira pergunta que eventualmente a Anbima pode fazer é uma pergunta extremamente objetiva. Diz assim, dos títulos abaixo, qual é indexado ao IPCA? E aí tem umas alternativas. LFT, NTNB, ações e LTE. Então, se a gente já estudou sobre títulos públicos federais, por exemplo, a gente sabe que a NTNB, também hoje é conhecida como tesouro IPCA, ela é indexada ao IPCA. Acabou, resolvemos a questão. Tá extremamente objetivo. E sim, uma pergunta dessa pode cair na sua prova. Mas agora, olha isso aqui. Imagina que você chega lá na hora da prova e vem a seguinte pergunta. O investidor que deseja se proteger dos efeitos inflacionários dos seus investimentos deve, segundo sua recomendação, escolher qual dos ativos abaixo. E aí lá, nesse exemplo, tem as mesmas alternativas. LFT, NTNB de bola, ações e LTE. Ok? Então, qual que é o meu objetivo? É fazer com que você aprenda a analisar essa questão. E olha o que diz aqui, olha. Esse investidor, ele deseja se proteger dos efeitos inflacionários. O que é isso? Ele quer que o seu investimento dê para ele uma rentabilidade superior à inflação. Ele quer ter ganho real. Lembra aqui, ganho no mitável e ganho real? Ele quer que o ganho real dele seja realmente significativo. Ele quer ganhar acima da inflação. Para tanto, você, como profissional certificado, vai recomendar para ele um investimento que seja indexado a um índice de inflação. Que, nesse exemplo, é a NTNB também. Ou tesouro e PCA. Certo? Então, nesse vídeo, eu queria mostrar para você como a mesma pergunta pode ser escrita de uma forma extremamente objetiva, que vai, obviamente, facilitar a tua vida, mas também pode ser escrita de uma forma extremamente subjetiva, que vai requerer uma análise maior, uma análise mais completa, de você entender exatamente o que está por trás das palavras. Certo? E aí, gostou dessa dica? Bem, se você quer mais dicas como essa, curte a nossa fanpage e se inscreve no nosso canal do YouTube, porque toda segunda, quarta, quarta e sexta-feira, a gente vai postar uma dica dessa, analisando o simulado. Agora, se você quer, de fato, passar na mima, estuda com quem realmente aprova. Clica no link que está na descrição desse vídeo, que tem o endereço do nosso site. E lá no site você poderá ver, inclusive, por que o nosso método dá muito certo. E também vai saber a opinião dos alunos e vai descobrir por que os alunos amam estudar em nossa escola. Tá bom? Então, clica no link que está na descrição desse vídeo, vai lá no nosso site. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!